Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que está vendo mais um vídeo do canal, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Cruzeiro mais uma vez está em crise. Romulo avalia a possibilidade de nova greve no Cruzeiro. A decisão veio do grupo de jogadores. Apesar do retorno, as dívidas do grupo de jogadores e funcionários não foram pagas. Diante do quadro, o volante Romulo não descartou a nova paralisação. Que fase do Cruzeiro? Essa é uma pergunta muito delicada, porque isso não cabe a um, ou dois, ou quatro, cinco jogadores. Isso é sempre uma decisão do grupo. Mas a gente tem fé e esperança que a solução vai ser encontrada para todos. Fiquem contentes. Nesta segunda-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues tem nova reunião com empresários para tentar levantar recursos a fim de quitar o montante de cerca de nove milhões referentes a salários atrasados. Jogadores e funcionários do clube. Apesar do momento turbulento fora dos gramados, devido a crise financeira, o elenco celeste espera que a situação seja resolvida em benefício a todos, deste grupo profissional até os funcionários do clube. O intuito de todos foi para que isso seja solucionado e todos que fazem parte do Cruzeiro, desde o alto até o último empregado que chegou, possam ter salários e ficarem satisfeitos, afirmou o apoio de Luxemburgo. De acordo com o veterano de 34 anos, o técnico Wanderlei Luxemburgo apoiou a manifestação dos atletas e vem trabalhando como ponte entre as partes na tentativa de buscar a melhor solução para ambos os lados. O que ele pede para a gente sempre e que ele pediu nesses dias é que a solução fosse encontrada o quanto antes para que a gente pudesse voltar a treinar. Até porque a gente tem jogos decisivos, embora as chances sejam bem pequenas, a gente nunca vai deixar de acreditar. Vamos trabalhar com todas as nossas forças porque, enquanto houver esperança, tem o empenho ainda da nossa parte. E a gente vai fazer isso sem dúvidas alguma, honrando as cores dessa camisa que a gente usa. Segundo Romulo, o cenário fora de campo não interfere no desempenho do time que enfrenta o Havaí na próxima sexta-feira às 21h30 do horário de Brasília na ressacada em Florianópolis pela trigésima rodada da Série B. Uma vitória fora de casa vai ajudar a manter vivo o sonho do retorno à equipe à primeira divisão. De forma alguma vai atrapalhar nossa performance, até porque somos profissionais. E conversando entre nós, praticamos todos e treinamos em casa para estarem prontos. Garantiu na 11ª posição da Série B. O Cruzeiro tem 39 pontos ganhos. Os catarinenses, por sua vez, ocupam a 4ª colocação com 50 pontos. Que fase do Cruzeiro? Um time de primeira divisão não consegue subir para a primeira divisão depois que foi rebaixado. Que fase, time cheio de títulos, conquistas e glórias está passando nessa situação. Infelizmente, é muito difícil a vida do Cruzeiro. Mas esperamos que se resolva o mais rápido possível. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.